Olá, Gustavo Freitas falando do GustavoFreitas.net E eu estou aqui para te fazer um convite Na próxima terça-feira, dia 11 de agosto Eu vou fazer um webinar, uma palestra online, ao vivo, gratuita E essa palestra vai ser, na verdade não vai ser uma palestra Vai ser um bate-papo E eu vou responder as suas dúvidas sobre marketing digital Sabe aquela questão de tudo que você sempre quis saber Mas não tinha a quem perguntar ou quem quisesse realmente responder Pois é, é isso que eu vou fazer nesse webinar Eu vou responder todas as suas dúvidas Então não vai ter um tema pré-estabelecido Então você vai poder perguntar sobre nicho de mercado Você vai poder perguntar sobre criação de blog Como escrever artigos que convertem em blogs Como conseguir visitas, principalmente visitas gratuitas Como conseguir ganhar dinheiro com o blog Como conseguir criar uma lista de e-mail marketing Fazer que essa lista converta, página de captura Criação de infoprodutos, trabalho como afiliados Ganhar dinheiro com o Google Ads E assim, com várias outras maneiras Que não apenas Hotmart, Monetizze, Eduz Mas várias outras maneiras Eu vou estar lá para que você, por mais de uma hora Eu vou estar lá, aberto às suas perguntas Você vai fazer a pergunta e eu vou te responder Com a maior sinceridade possível Se você já conhece o meu trabalho Você sabe que eu sou bem sincero nas minhas respostas Que eu falo com muita clareza O que funciona e o que não funciona para mim E que tudo tem que ser testado Antes que se afirme que funciona ou não Então, eu vou estar aparecendo o link para você Basta clicar aí, se cadastrar E no dia 11, às 20 horas e 30 minutos Na próxima terça-feira Eu vou estar lá, à disposição Para responder as suas perguntas Vou ficando por aqui, um grande abraço E até a próxima